Em mais um episódio da série Pra Que Serve, neste vídeo aqui, eu vou tentar responder essa pergunta a respeito do Manuel Gomes. O tal do Manuel Gomes da Caneta Azul, que está envolvido numa confusão jurídica agora inacreditável. Presta atenção. Eu sei que você adoraria ser um grande artista, mas o que você está fazendo realmente para que isso se torne uma realidade? É exatamente por isso que eu vou te ajudar a ter uma carreira musical bem-sucedida de verdade. Eu vou analisar os seus sons da maneira correta e vou orientar você em relação a todos os passos que você tem que tomar na sua carreira. E a partir de agora, nós vamos cuidar de todos os aspectos musicais e artísticos dessa carreira que você vai construir. E pra gente foi uma luz no túnel, porque ele elogiou bastante, mas ele criticou umas críticas que a gente tinha que ouvir. Você vai clicar nesse exato momento no botão abaixo e a sua carreira vai tomar um novo rumo, porque nós vamos trabalhar juntos pra isso. A partir de agora, a sua carreira virou um caso sério. Esteja preparado pra ela. Meu amigo e minha amiga, trago aqui mais um episódio da série Pra Que Serve, uma das séries campeãs de audiência aqui do meu canal. E hoje, nesse vídeo aqui que você tá assistindo, nesse exato momento, eu vou falar a respeito do Manuel Gomes, do Caneta Azul, que tá envolvido agora, né? O nome dele voltou à baila por conta de uma confusão, de uma troca de acusações, de desvio de dinheiro, aquela coisa toda. Primeiro, é muito engraçado e ridículo ao mesmo tempo ver parte da grande mídia se referindo a ele como cantor, ao noticiar que ele denunciou os seus antigos empresários, presta atenção, empresários, no plural, por um suposto desvio de ao menos um milhão de reais das suas contas, das contas do Manuel. Além disso, ele alega que não deixavam o cara falar com a família, que ele era extremamente maltratado, blá, 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 blá. Presta atenção, na conta dele tinha sete dígitos. De onde vem esse dinheiro? Pra começar, daquela tal turnê americana, pode ter certeza que não é, porque aquilo ali nada mais foi do que o embuste de levar o Manuel para os Estados Unidos e filmá-lo com o celular, fazendo pequenas participações em shows de bandas brasileiras em casas noturnas para comunidades de brasileiros em algumas cidades americanas. Fora ele andando na rua, cantando na rua, um negócio absolutamente constrangedor. Aliás, essas bandas que se sujeitaram a dar um pequeno espaço para o Manuel passar vergonha e ser achincalhado com ironia por parte das plateias desses clubes, que não reuniam mais do que 20, 30 pessoas em cada show. Ou seja, turnê, de jeito nenhum. Fora que ele alega que diziam que nos contratos dele dos shows estava estipulado um cachê e, na verdade, era cobrado muito mais do contratante. Isso é acusação do Daniel e do advogado dele, acusando que tinha caixa 2, que é o nome que se dá. Bom, tudo isso vai ter que ser provado na justiça, obviamente, e, segundo o advogado do Manuel, o João Nascimento, o doutor João Nascimento, ele diz que, abre aspas, existem indícios e documentos que mostram valores recebidos e não repassados ao Manuel ou, simplesmente, valores recebidos na conta bancária do Manuel, no qual, depois, quantias foram transferidas para terceiros, para pessoas físicas do antigo empresário, aquela coisa toda. E o advogado diz que são valores que, como eu falei, que ultrapassam a casa dos sete dígitos. Fecha aspas. Você sabe muito bem o nome que se dá a isso, né? Não preciso nem falar. Agora, independente do que está acontecendo ao Manuel, a pergunta para que serve, ela continua muito pertinente, justamente porque ela voltou a pergunta a explicar a febre musical ridícula de um Brasil cada vez mais ignorante. A música sobre uma caneta perdida pelo Manuel em uma escola, tal caneta azul, rendeu dezenas, presta atenção, dezenas de milhões de visualizações no YouTube desde o seu lançamento. São números inacreditáveis, mas que explicam a debilidade mental coletiva do qual eu não canso de falar e, para piorar, essa debilidade mental é endossada por algumas pessoas bem famosas, né? Não preciso nem citar o nome, né? Um monte de gente aí, todo mundo meio que endossou isso aí, absurdo total, porque essas pessoas famosas compartilharam os vídeos fazendo as suas próprias versões dessa porcaria de caneta azul. E esse tipo de apoio de celebridades ao coitado do Manuel Gomes, cara, foi e ainda é um negócio constrangedor de uma maneira avassaladora, porque nenhum de vocês, povarel aí, tem a capacidade de perceber que isso foi e ainda é uma maneira dessa turma de celebridades orientadas por empresas contratadas para gerenciar as redes sociais é a maneira que elas encontraram para mostrar para o povarel ignorante que essas celebridades e subcelebridades são gente como a gente, cara. E você sabe muito bem que nos dias de hoje isso é fundamental para angariar simpatia e mais importante audiência, cara, audiência para qualquer coisa, para programas, para shows ou o que quer que necessite de uma promoção extra. A verdadeira prova desse tipo de alcance da bizarrice da música do Manuel Gomes foi a participação que ele fez em vários programas de televisão vários todos querendo muito alguns pontinhos de audiência até mesmo no Raul Gil ele foi, cara, e foi quando eu conheci o Manuel Gomes pessoalmente e eu vou dizer uma coisa para você meu amigo e minha amiga eu tive muita pena desse rapaz ao perceber que a baixíssima capacidade intelectual dele, cara, certamente iria transformá-lo em um elemento perfeito para falcatruas de terceiros que foi exatamente o que ele está alegando agora que ele foi vítima. O Manuel, cara, ele é um cara tão simplório e ingênuo que ele acreditou que a atrocidade musical que ele gravou e as atrocidades musicais seguintes fariam o mesmo sucesso, né, entre aspas, da tal Caneta Azul. Ele acreditou até que Caneta Azul seria hit de carnaval, cara, lá no ano de 2020. Coitados, é claro que a imensa maioria das pessoas com alguma capacidade cerebral tratou tudo isso, todo esse entusiasmo dele, cara, como galhofa, como piada, como escárnio, uma ironia, que é exatamente os tipos de sentimento que as pessoas têm em relação ao coitado do Manuel, cara. E, obviamente, ele acreditou na veracidade dessa fama, vamos dizer assim, que surgiu repentinamente, né, com milhões de seguidores no Instagram, aparições em shows, programas de TV, aquela coisa toda, tapinha nas costas, inclusive de políticos inescrupulosos, que, né, que até é uma redundância, né, falar isso, que, inclusive, convenceram o Manuel a se candidatar a deputado estadual, cara, no ano passado. E ele, obviamente, não foi eleito. Absurdo total. E também, cara, ele rendeu centenas de memes compartilhados aí nas redes sociais, cara. E esse tipo de inflação de ego nunca acaba bem. Quase ninguém consegue ter uma estrutura pra suportar o que vem depois quando a pessoa adquire a fama, né, e se julga artista, e se julga que a sua obra é relevante, e tudo isso depois escorre pelo ralo do ostracismo. A receita pra esse tipo de fama fugaz e indecorosa do Manuel Gomes, por exemplo, ela é muito simples. Como sempre acontece, a música é completamente amadora, tão infantil que parece ter sido criada pra ser mal feita de propósito, cara, visando, evidentemente, cair no gosto de uma população que não sabe ler, que não entende, quando sabe ler, não entende o que ler, e gente, cara, que leva um tipo de vida miserável, cara, só pra ver outras pessoas ricas, inteligentes, se darem mal, cara. Inclusive, esse papo, eu já ouvi, inclusive, uma vez numa fila de supermercado e faz todo sentido. A interpretação do Manuel, cara, desse outrora lavrador e vigilante noturno maranhense, tem a mesma emoção de uma lata toda enferrujada de tinta seca. Não tem métrica, melodia ridícula, o Manuel, ele canta como se ele tivesse sido mordido na garganta por um gambá e a postura artística do Manuel é zero, cara. Pra você ter uma ideia, cara, perto dele, a Gloria Groove é afinada a Tina Turner, pra você ter uma ideia. Aí, quem é mais velho como eu, conclui que foi-se o tempo em que esse tipo de música simplória, boba, fazia a festa do povão em décadas passadas com um apelo muito mais divertido. Quem é da minha geração lembra do João da Praia com a sua antológica onde a vaca vai e o boi vai atrás, cara. E até mesmo o Fuscão Preto do Almir Rogério, que perto do Manuel parece canção do Bruce Springsteen. Hoje, perdeu-se a alegria, perdeu-se o clima de alto astral popular. Daquelas músicas feitas apenas pra divertir, engraçada. E tudo isso foi substituído por uma falsa democracia popularesca nas redes sociais. O meio musical brasileiro popularesco está tão combalido que ser artista no real sentido da palavra virou ser famoso. Não importa como e a que preço. Inclusive, cantando caneta azuca. Obedecer a certos preceitos artísticos básicos como ter um talento genuíno, ter carisma, ter afinação e saber compor boas canções com letras bem sacadas em termos poéticos e até mesmo como pura diversão, pô, você vai lembrar Little Richard com Tutti Frutti, babulô, babulá, bebão, cara, é genial. Só que fazer tudo isso virou algo obsoleto. Nada disso mais importa. Não há mais regras básicas e até mesmo naturais para alguém se sobressair no mundo artístico brasileiro popularesco. Eu confesso que eu ainda sinto um incômodo muito grande ao ver que tanta gente talentosa nunca vai ter o alcance do coitado do Manuel Gomes, cara. E é improvável, cara, que esse mesmo acaso do surgimento dessas figuras possa revelar um artista de grande porte, cara, como aqueles do passado. Infelizmente, o Manuel Gomes é mais um que, sem querer, ele pulou todas as etapas de produção artística, cara, por conta da aceitação por parte de um público cada vez mais imbecil que existe nos dias atuais, cara. O fato do Manuel Gomes com a caneta azul ter se tornado extremamente popular nas redes sociais sem um pingo de premeditação ou de estratégia mostra que não há mais intermediários para a fama fácil. Ninguém precisa mais se esforçar, ninguém precisa persistir, ninguém precisa trabalhar duro para ter uma carreira, cara. Manuel Gomes é a prova de que isso não vale mais nada. A caneta azul e a sua total falta de qualidade se transformou em sucesso justamente para um público que acredita que talento para qualquer coisa é perda de tempo, que o importante mesmo é você se dar bem, nem que isso dure apenas 15 minutos. O Manuel Gomes é o Brasil real que a gente teima em ignorar. ele fala para um público burro, surdo, que sorri para qualquer porcaria, um público que até sabe ler, mas não entende o que está lendo, que não interpreta nada, que não raciocina, que não pensa, que não sabe escrever sem usar emojis, sabe? E é um público cujo conhecimento de português, cara, não ultrapassa o sofrível. A verdade, sem querer parecer pedante, é que eu e você, a gente vive numa grande mentira, cara, que é uma realidade paralela, porque o Brasil infelizmente é e está representado por esse coitado do Manuel Gomes, cara. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito para que serve o Manuel Gomes, cara. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião, cara, para que serve o Manuel Gomes, tá? Não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal e não esquece também de clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP cheio de vídeos inéditos e exclusivos para os sócios, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para a sua família e para os seus amigos e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto